Olá! Espero que seja tudo bem contigo. Este vídeo é por causa dos óculos. Ups! Afinal não sou esta. Máscara da Homem Alien de espelhada. Sem mais horas vamos aqui ao vídeo. Vou-vos aqui apresentar a máscara sim senhora, mas também vou aqui mostrar-vos aqui algumas opiniões que encontrei aqui no site sobre esta máscara e vou ver se concorda ou não. Por isso não para a fazer este vídeo e não saias aí. Bem malta, como eu disse na introdução, hoje o vi é sobre esta máscara aqui. Como podem aqui ver, está aqui esta máscara. Como podem ver aqui a fibula da máscara é colocada aqui na saia da máscara o que vai fazer com que reduz o peso da máscara e que aumenta a sua hidrodinâmica dentro de água, não é? Como podem ver, está aqui. Mais malta! Isto é uma máscara de baixo volume interno, ou seja, é uma máscara boa para a peneia. O silicone é mamiliaba, como vocês podem ver. Esta máscara pesa cerca de 200 gramas. No final vou dar mesmo a minha opinião sobre esta máscara, mas agora vamos aqui passar os comentários que eu vi aqui no site sobre ela. E vou-vos já dizer, vi aqui vários comentários, mas selecionei aqui alguns que achava que era mais importante para vos mostrar aqui no vídeo. Por isso vou-vos aqui ler alguns e vou-vos já dar a opinião sobre o que é que achei o documentário. Então vamos aqui a primeira opinião que eu achei interessante. Esta é a primeira máscara que eu já tive, que manteve uma boba de ação. Eu tive que gastar um pouco de tempo posicionando-a, para que ela não posicionasse na minha testa. Mas nada de mais. Eu estava ficando um pouco inuboado algumas vezes, ensaboando as lentes de novo. Cuidei disso. Eu fiz o dentífero algumas vezes antes de usá-las. Acho que vou fazer de novo. O tom das lentes cortou o reflexo para nada e não teve qualquer efeito negativo durante as excursões do mergulho. Eu compraria esta máscara novamente. Bem malta, quanto à primeira questão de eu ter magoado a testa, possivelmente a máscara não é bem compatível com o rosto deste mergulhador. Porque eu acho que esta máscara até, a mim, ela acenta bem, não é? Não tenho qualquer problema. Um beijo já está. O silicone é bem maleável. O que ele se poderá estar a queixar é desta parte aqui. Assim. Porque pode ter aqui o nariz mais comprido ou o que maior e já não encaixa bem no rosto dele. Por isso é que cada mergulhador tem escolhido a máscara ideal para si. Eu já tinha o modelo anterior. Podem lhe ver. E adaptei-me bem esta máscara. E agora, como este é a vida espelhado, eu quis experimentar. Enquanto ao tom das lentes cortou o reflexo, sim. Eu realmente hoje fui testar esta máscara na piscina. Claro que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que ir ao mar. Mas vocês não imaginam. Mas está impossível entrar no mar. Como vocês podem ver aqui no Indigru. E então resolvi ir à piscina testar isto. E realmente, vocês podem ver, que ela tem este efeito, não é? Sem se repararem, ficou a ver tudo roxo. Ou seja, mas o que é que eu pensei? Antes de ir para a piscina pensei nisto que realmente é verdade. As vezes, se pensarmos bem, as lentes das câmeras das GoPro também tem esta cor. E depois corrigem para um azul. É aquele azul que vocês conhecem, não? E fica a imagem de um azul escuro. Uma imagem mais bonita. Só que isto também tem problema. Já que eu vou aqui falar mais à frente. Mas fica assim um azul escuro. Tira o reflexo de água. Isto é quase como os óculos do sol polarizados. Que a gente olha para o mar e consegue bem melhor o mar. Não é? Parece que tiram-nos o reflexo do sol e consegue bem melhor como é que está o mar. Eu comprei porque era o mais barato. Entre as máscara de espelho. Não é tão confortável de usar. Mas é espelho. Por isso não é ruim no oceano. A parte do nariz é sólida. Não é igual ao nariz. Quando equaliza. Mas é um pouco inconveniente. Fazer enquanto pressiona. Malta, eu não concordo aqui muito com esta opinião. Porquê? Porque eu acho que é uma máscara confortável. De uma guarda do seu nariz. Isto já como referi no comentário anterior. Depende aqui do nariz que a gente tem. Porque eu acho que esta máscara não é assim das piores. Não é? Como se pode ver aqui. Mas para quem é uma boa pode aqui fazer uma menos isso. Que é limar aqui um bocadinho este plástico. Se conseguirem aqui limar um bocadinho este plástico já vão tirar isso. Mas vão tirar um guarda de resistência à máscara. Atenção. E não ser muito bom fazer isso. Mas com paciência podem passar ali uma lima. Mas ainda aqui. Conseguem limar aquele um quadro. Já não vais aleijar tanto o nariz. Chegou a tempo. E em bom estado. É uma boa máscara. Mas com duas desvantagens. Uma. Depois de um tempo de uso. Aperte o nariz da parte superior. Muito rígida nesse ponto. O segundo. Com os tons azuis dados pelo cristal. Algumas espécies como os boquinetes. São difíceis de localizar no fundo da superfície. Não tanto o contraste. Como com uma máscara transparente. Meu parceiro tentou. E pensam mesmo. Mas é definitivamente uma boa máscara. Bem malta. Contra esta opinião. Na parte do nariz já disse anteriormente. Não é? Claro que isto depende do rosto. Mas pode ter aquela soluçãozinha. Pegado uma limazinha. E ligeiramente tirar ali um bocadinho ao plástico. Claro. A máscara pode perder resistência. E pode acabar a partir. O que é muito perigoso. Mas se for uma questão. Eu nesta máscara. Ora. Nesta máscara aqui. Já fiz isso mesmo. Esta máscara ali já. Para mim o que é que eu fiz. Com uma lima. Tirei aqui esta parte do rinho aqui debaixo. Uns bicos que tinha aqui. E resolveu. Já deste momento já no malejo esta máscara. Pode passar aí para a solução dessas. Malta. Agora. Conta a minha opinião pessoal. Desta máscara. Bem. Gostei muito desta máscara. Sim senhora. Acho maleável. Aqui o silicone é bom. Não é como estou aqui a dizer que magoa. A mim não me magoou nada. Sim isto aqui pode magoar alguém. Queria que tenha aqui o nariz aqui mais saído. Ok. Já pode ir. Já pode magoar. Quanto às lentes. Acho que sim. Acho que fizer um excelente trabalho ao tirar o brilho. Meto as cores com mais escuras. Não é. Aumento o contraste da imagem. O que por um mês em Portugal não vai ser muito bom. Quando temos águas mais sujas. Ou para andar a caçar o buraco. Porque claro dentro do buraco aqui temos pouca luz. E esta máscara vai nos dificultar o trabalho. Por isso quem quiser andar no buraco. Não será a máscara ideal. Uma máscara ideal não será mesmo esta. Não é. Esta é mais máscara para as pedras. Com águas mais limpas. Que é para o peixe não desvê os olhos. O peixe muitas das vezes vê os nossos olhos. E apanha medo. Que a gente até nem deve estar a olhar diretamente para o peixe. Não é. Se ele assusta-se. Isto aí sei que é verdade. Agora não sei. Não sei muito bem como é que funciona. Não é. Não sei se vai resultar-se não. Também aqui indica que o peixe vai estar com estas máscaras. Por serem espelhadas. Sinceramente não sei. Deixei aqui a minha opinião. Espero que tenha gostado. Sim senhor. É uma máscara leve. Com baixo volume interno de ar. Por isso acho que é uma máscara que vai aqui encaixar bem das nossas necessidades. Apesar que em Portugal como temos muitas vezes água borrada, água suja. Não sei se vai ser das melhores máscaras para utilizarmos. Acho que sim. Acho que vai ser uma máscara interessante para a gente utilizar no dia bonito de tomar. Por hoje o vídeo está feito. Já sabem. Para a semana vou aqui fazer o sorteio desta menina. Mais uma vez falo desta menina. Aqui para vocês. Por isso não perca o vídeo malta. E para dar aqui um apoio ao canal malta. Por favor. Não se esqueça aqui de subscrever o canal. Para que 2020 isto entre aqui a bombar. Não sei se soube aqui do vídeo ou não. Eu estou aqui a gravar um dia de tempestade. Que é muito arriscado. Espero que tenham gostado. Espero que fique aí. Espero que deixem o vosso gosto. Deixem o vosso comentário. O que é que acham destas máscaras. De espelho. De letras espelhadas. Que também quero saber a vossa opinião malta. Eu e os outros. Não só. Porque como sabem este canal é feito mais para os amadores. Para aquela malta que está a começar. Que não sabe muito bem o que é que há de comprar. Xau. Abraço. E até a uma próxima. E até a próxima.